Bora lá, estamos saindo aqui agora desse avião E estamos viajando um pouco mais ao norte Né, parece aqui Que isso? Não, tá brincando Comigo, não é possível, isso é uma mão Uma marca de mão mesmo? Olha isso, rapaziada É uma marca de mão mesmo, tá, deixa eu entender Uma coisa, beleza, estamos aqui Do lado do Japão, inclusive O Japão é essa ilhazinha que tá aqui do lado, tá vendo? E a gente chegando perto, a gente vê Que tá numa área meio desértica, tá vendo? Uma área meio seca, e quando vamos chegando perto Nós temos uma mão, o que é isso aqui? É uma cidade? Olha isso, rapaziada Parece uma cidade normal, tá ligado? Uma cidadezinha, não sei E aí do nada, quando você anda aqui, você vê uma mão Será que tem alguma outra coisa? Uma pata? Alguma outra coisa? Um pé? Uma outra mão? Mano, no último vídeo, a gente viu Algumas pegadas de Dinossauros gigantes, tá ligado? Agora, a gente tá vendo essa Mão gigante, teve um outro vídeo Que a gente viu uma pegada Nas pedras, tá ligado? Uma pegada gigante Nas pedras também, e agora é isso, mano Olha isso, mano, e pior que tá Certinha a mão, olha, com essas Dobrinhas que tem na mão e tal Que bizarro, mano Será que dá pra chegar muito perto e colocar o boneco aqui também? Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa Não, pelo visto Não tem nada, não tem foto Não tem nada, é só uma mão mesmo Tá ligado? Vamos lá, viajando aqui agora Saímos aqui, acho que a gente tá na América do Norte Agora, mano, acho que a gente tá na América do Norte E já vai cair direto No chão, ó. Ô louco! Que isso, mano? Olha que lugar lindo E ao mesmo tempo, misterioso, tá ligado? Olha isso, o tanto de De estrela que tem aqui Será que isso é uma estação espacial? Ou uma estação que Estuda as estrelas de astronomia Sei lá? Agora, que laser Que é esse que tá sendo jogado lá no céu, mano? Olha isso, olha a distância Que esse laser tá indo Será que esse laser é infinito? Esse é o laser mais forte Do mundo? Mano Pera, isso aqui é na Terra mesmo? Não tá parecendo Marte, rapaziada? Um ambiente meio, sei lá, meio laranjado Meio avermelhado Com um tanto de estrela desse jeito E o laser subindo E olha como é que parece que o laser Tá meio que puxando a luz das estrelas Como se fosse criando um buraco negro, tá ligado? Sério, isso é a coisa mais Legal e misteriosa Que eu já vi até agora Sério, isso aqui Eu quero estudar o que que é isso aqui Que estação que é essa aqui Mas enfim, bora pro próximo de novo Ó, estamos saindo aqui agora Estamos viajando pelo mundo Pra onde vamos? Pra onde vamos? Opa, opa, uma cidadezinha no interior Uou É... Não tem nada de estranho aqui Pelo que eu tô vendo Vamos dar uma olhada onde a gente tá aqui, ó Já entendi Estamos na Europa Estamos na Europa E estamos no interior da Europa mesmo Tipo assim, numa cidadezinha bem pequena, tá ligado? Chegando perto aqui, ó A gente vê que é literalmente uma cidadezinha Porque só tem isso aqui, tá ligado? Não tem nada mais além disso aqui, mano Eu acho, né? Olha só Deve ser gostoso de morar aqui, viu? Opa, temos um nome Temos um nome É, o nome sumiu Mas enfim O que que é aqui? Normalmente quando a gente não vê nada Cês tão vendo alguma coisa de estranho? Eu não tô vendo nada, mano Quando é assim A gente tem que pegar aqui, ó O bonequinho E ver se aparece alguma coisa, entendeu? Que a produção deve ter preparado Opa Temos aqui ruas, né? Que é onde dá pra gente colocar o bonequinho Só que temos também umas bolinhas aqui, mano Vamos colocar uma bolinha aqui pra ver, ó Nessa de cima aqui pra ver de qual é que é Oxi Que isso, mano? Que isso? São fantasmas? Fantasmas? São fantasmas? Olha que bizarro, mano Não, peraí Como é que o Google Maps conseguiu entrar aqui dentro E mostrar esses lugares, mano? Que lugar bizarro Olha São fantasmas mesmo Mas tem alguma coisa dentro desses fantasmas? Mano, não dá pra ver nada Teve um outro vídeo que a gente mostrou também O lugar onde tinha uns fantasmas E algumas pessoas comentaram que era tipo um museu, tá ligado? Agora, isso aqui Será que é um museu? Ou sei lá Alguma coisa bizarra que o Google Maps conseguiu pegar, tá ligado? Quando foi tirar foto do lugar Mano, isso aqui inclusive pode ter acontecido Somente depois que o Google Maps foi colocar as imagens na internet, mano Às vezes quando eu tava lá não tava vendo nada disso Mas a câmera, sei lá, conseguiu captar alguma presença misteriosa Olha que bizarro, mano E sei lá, parece ser um lugar meio abandonado Olha as paredes Bem antigo esse lugar, viu? Bem antigo Tá, vamos pro próximo então Beleza, estamos viajando Estamos indo de novo aqui pro lado da Oceania Mas continuamos aqui na parte de baixo E ou... Que que é isso? Pera, deixa eu entender onde a gente tá Ainda estamos naquele mesmo continente Eu não sei se isso aqui pode ser chamado de continente, né? Esse é o Polo Sol ou o Polo Norte, rapaziada? Eu não sei muito de geografia não Então vocês que vão me responder aí Mas enfim Tamo aqui na neve gigante E aí, basicamente, quando a gente dá um zoom aqui nessa área Que parece tipo um lago Tá vendo? Parece um lago Aqui tem uma estação Olha só, tá escrito estação Zucheli Olha que da hora, mano Tipo meio que uma estação de pesquisa no meio da neve do Alasca, tá ligado? Mas o que a gente não tá entendendo é o que é isso, mano Isso parece uma baleia Fala sério E olha que da hora A gente mexe e realmente O Google Maps colocou como se tivesse uma coisa no fundo do mar mesmo Tá vendo que o mar aqui tá se mexendo, ó A água tá se mexendo E quando a gente mexe, ó Meio que pra... Dá pra gente entrar? Uou Dá pra entrar Mas, sei lá Continua como se fosse um desenho, tá ligado? Mas da hora, mano Isso aqui tá parecendo uma baleia Eu vi, inclusive, que tem uma outra manchinha aqui, ó Deixa eu ver se é alguma coisa É, não Não é nada, não Mas tudo bem Esse aqui é um animal de verdade Eu nunca tinha encontrado uma baleia pelo Google Maps Então, acho que é a primeira vez, né? E, mano Se for só uma baleia nessa imensidão de lugar aqui Ela tá presa, tá ligado? Ela poderia vir aqui Sair por aqui e ir pro oceano Viver sua vida normalmente Mas a gente não sabe o que que é, né? Então bora pro próximo Beleza, estamos saindo aqui do Japão agora Estamos indo... Na verdade, acho que é dentro do Japão ainda, não é? É perto do Japão ainda, ó Estamos indo pra outro lugar E é uma cidade É uma cidade, aparentemente normal Aqui, pelo visto, era um rio E tá seco, né? Ou tem água Às vezes tem uma correntezazinha pequena aqui ainda Mas o que que tem? É, quando a produção faz isso Coloca um lugar que não dá pra ver nada por cima Normalmente a gente tem que pegar aqui o bonequinho E colocar em algum lugar, ó Não tem bolinha nenhuma Então vamos colocar na rua mesmo Vamos ver se tem alguma coisa aqui que tem que ver, ó Tá, aparentemente uma rua normal É uma cidadezinha que é só na rua, né, mano? Achei legal essa cidadezinha Vamos pro norte, vamos pro norte, ó Vamos vir até aqui na frente Beleza Alguma coisa pra cá? Não? Nada? Ó, a cidadezinha tá aqui pra dentro, ó Vamos ver... Oxi! Olha, família, mano Isso é... Isso é um boneco? Isso é um boneco? Não é possível Não é possível Não, isso não é possível Calma, deixa eu... Tem um boneco aqui, tá, gente? Eu acho que, inclusive, são vários bonecos Mas vamos continuar pra ver o que mais que tem aqui Andando mais pra frente Eu já encontrei outro boneco, mano Olha isso Esse aqui já tá mais com cara de espantalho, tá ligado? Porque ele tá numa plantação Normalmente o boneco, quando fica na plantação, é espantalho, né? Mas, cara, que lugar bizarro, olha só Ah, mentira Não, mentira Olha isso, rapaziada A cidade é toda feita de boneco Olha isso Isso aqui é uma outra família de bonecos Arredando pra cá, a gente tem outra E vocês que devem tá achando que não é boneco Olha aqui Olha a cara deles aqui Olha a cara desses dois aqui, mano É nitidamente um boneco, tá ligado? E tem mais Olha aqui Fala se isso aqui não é um boneco Não, se isso aqui não é um boneco, eu não sei o que é Sério Eu não sei o que é E, tipo, é um boneco meio, sei lá, mal feito, tá ligado? Porque nem parece uma pessoa de verdade Quando você chega perto, pelo menos, né? Mano, mas por que aqui na cidade tem esse tanto de boneco espalhado? Olha isso, mano Um casal de idosos bonecos Mano, será que essa cidade realmente é povoada só por boneco? Não, não é possível, não é possível Vamos andar mais Cara, olha isso É um boneco E você sabe o que é pior? Parece que esses bonecos estão olhando pro carro do Google Maps que tá passando, mano Então parece que realmente esses bonecos são vivos, tá ligado? Olha isso, mano Boneco sentado aqui com a placa na mão Com o capacete de obra, tá ligado? Aqui tem um outro boneco Pera, isso não parece um boneco Isso parece uma pessoa cuidando do jardim Ou não, ou é um boneco também, eu não sei O que vocês acham, rapaziada? Comenta aí Vocês acham que isso aqui é um boneco também? Ou isso aqui realmente é uma pessoa de verdade? Aqui já é um boneco E tá simplesmente carregando um carrinho de mão Aqui já tem outro boneco com uma corda e um balde E a corda tá amarrada Mano, sério, sério Tá bizarro Tá bizarro Imagina você tá viajando de carro Seu carro estraga nessa cidadezinha Aí você vai pedir informação ou alguma coisa Você chega e pra falar com alguém E a pessoa simplesmente boneco E quando você vai ver, todo mundo da cidade é boneco Opa, eu acho que tem gente ali, ó Eu acho que tem alguém ali Vou mandar mais pra frente pra ver se é alguém de verdade agora Beleza, chegamos aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, mano, não é possível, véi É boneco também, véi É boneco, é tudo boneco nessa cidade Olha isso, mano Aqui já é a família inteira de bonecos de novo, ó E eles conversando como se estivessem vivos, tá ligado? E colhendo madeira, ó Pegando lenha e tudo mais, tá ligado? Olha aqui Os outros sentados aqui também Mano, tudo bem ter boneco O problema é que não tem ninguém Nenhuma pessoa de verdade É só boneco Eu acho que esse foi um dos mais bizarros que eu já vi no Google Maps Vamos pro próximo Ó, tamo saindo aqui agora Tamo indo pro sul Mais pro sul Chegamos aqui agora na ponta de uma pedra Não sei que lugar é esse Não tem nada aqui Mas quando é assim, vocês já sabem, né? Tem que pegar o bonequinho Opa Tem duas bolinhas aqui E três aqui Eu vou colocar nessas aqui, mano Vou colocar nessas aqui porque eu acho que vão ser melhores Tá Chega Tem um inscrito aqui Vocês tão conseguindo ver? Tem um inscrito aqui Opa, tem pessoas pra cá também Olha, tem pessoas, mano Tem pessoas Que isso, mano É um deckzinho de madeira que tá todo destruído, tá ligado? Olha isso Tá, mas e aí? É só isso? Quero pra ver? Tem uma pessoa sentada aqui Ô, louco Olha isso Mano, e sabe o que eu tô pensando? Isso é uma pegada no chão? Olha isso, mano Não parece um pé? Ó, um dedinho O dedo anelar Dedo médio O indicador E o polerá É o pé de gigante Olha só, pra vocês terem uma noção A comparação Olha o tamanho do pé desse cara Que tá aqui do lado E olha o tamanho da pegada Que tá do lado dele, mano Eu tenho certeza que isso aqui Inclusive virou um ponto turístico Todo mundo para Olha só A moça tá até aqui, ó Parada Pra tirar foto do pé Tá ligado? Da pegada que tá aqui embaixo Mano, será que isso aqui Quando era um vulcão Às vezes tem um vulcão aqui pra cima E quando isso aqui ainda tava mole Essa rocha ainda tava mole Às vezes um gigante pisou aqui E deixou a pegada dele, tá ligado? E aí depois solidificou Ficou duro Ficou igual uma rocha E a pegada ficou Mano, sério Esses São os lugares mais bizarros Que eu já vi no Google Maps Enfim Bora pro próximo aqui então Olha só, rapaziada Aqui no mapa Vocês tão vendo onde é Olha isso, mano Isso aqui foi tirado Num cemitério, mano Cara, que bizarro, mano Que bizarro, velho Não, deixa eu ver onde é Se eu tirar Se eu vier aqui no mapa, ó Oxi Me expulsaram do cemitério Me tiraram pra fora Oxi Onde eu vim parar, mano? Caramba Calma Tá, consegui voltar aqui, rapaziada Deixa eu ver aqui no mapa Olha só Vocês tão vendo mais ou menos onde é? É aqui, ó Mano, que imagem bizarro Olha isso, mano Que imagem bizarra, velho Eu não sei se isso aqui Era algum tipo de Sei lá De evento Não faço ideia, mano Não sei nem se esse cemitério É de verdade, tá ligado? Às vezes é cenográfico Tá vendo? Não sei, mano Eu sei que realmente É bizarro É encontrado no Google Maps, mano Estranho Estranho E tem uma outra foto aqui também, mano Que é de uma cidade abandonada Olha só Chegamos É aqui Olha isso É uma cidade inteira Abandonada No meio Do Google Maps No meio do mundo, né? Na verdade Inclusive essa cidade é o seguinte Ela é a cidade fantasma de Bodie Bodie Inundada durante o ciclo do ouro Na região No final de 1800 De lá pra cá A cidade está completamente abandonada E conforme contam os visitantes Traz um clima estranho e gélido Então tipo assim Meio que essa cidade foi inundada Em uma época aí do mundo E tipo assim Depois que a água saiu Ela ficou abandonada Ficou abandonada Não existia mais ninguém Tá ligado? Olha que estranho, mano Olha, tem Tem um carrinho de mão aqui Ou seja Ela tava funcionando Tá ligado? Será que dá pra eu andar nela? Deixa eu ver se dá pra eu ir mais pra frente Olha, mano Ui Caramba Olha o cara que tirou a foto aqui A foto dele Mano Que bizarro Velho Olha, enferrujou tudo Que era de aço Tá ligado? A água realmente E olha como é que não estragou As coisas Olha só Dá pra ver que muita coisa Tá trancada com cadeado Até hoje Tá ligado? Eles abandonaram Durante uma inundação E tipo Não voltaram mais Tá ligado? Nem podiam, né? A cidade ficou toda abandonada Às vezes nem existiam mais as pessoas Mano Vocês viram que parecia Que tinha alguém aqui Na porta? Deixa eu voltar um pouquinho pra trás Olha isso Vocês estão vendo Alguém aqui? Caramba Tem alguém aqui Tem alguém aqui Quando anda, ó Anda um pouquinho Já não tem mais Ou tá censurado Mas cadê o cara Que tava aqui na porta, mano? E ele tava saindo E aí? Ele saiu pra onde? Tá ligado? E olha isso, mano Manequins Ai, velho Parece cidade de filme Mas não É uma cidade de verdade Que foi realmente abandonada Caramba, mano Imagina você chegar aqui de noite, velho O clima que deve ser Olha os postes de luz De eletricidade Que tipo Nem funcionam mais Tá ligado? Tipo, foi tudo inundado Caramba, mano Que bizarro Cena de filme Essa é a imagem da cena de filme Basicamente, sei lá Uma estátua Que caiu do céu Ou uma estátua Que foi colocada ali Eu não tô entendendo De verdade Sério Não tô entendendo Isso, pelo visto Não é bug do Google Maps Eu queria, inclusive Achar as coordenadas Dessa foto Pra eu ver Do alto mesmo Igual a gente faz Uns vídeos flagrando Imagens bizarras Pelo Google Maps Porque eu queria ver Por que isso Tá aqui Se tem algum comércio perto Se tem alguma coisa perto Sei lá Estamos viajando pelo mundo Estamos indo pra bem longe Inclusive Virando Fomos pra outro lado do mundo Outra ilha E... Beleza Chegamos num lugar aqui Que me parece ser apenas Nuvem Né Nuvem E uma montanha Pelo visto Mas tudo bem Quando é assim O que a gente faz? Isso mesmo Que... Uou Já entrou sozinho Já entrou sozinho Mano Que isso Olha o tamanho Desses ossos Pelo amor de Deus Isso aqui é um osso De... De... Tricerapton Tô brincando Não sei qual é o nome Do dinossauro Mas tem um dinossauro Que tem exatamente Esse rosto Olha só Esse é o dinossauro Que eu tô falando pra vocês Tá vendo? Olha como que esse osso Parece com esse dinossauro Mano Caraca Que da hora Mano Uou Olha isso Olha esse aqui Esse aqui é gigante também Caramba Só osso gigante Mano Inclusive o cara ficou meio bugado Aqui ó Na hora da foto Mas enfim Uou Que isso? Não mentira Que isso mano? Isso aqui não é um dinossauro não Caraca Será que esse aqui é um gigante Era um gigante Antigamente? Olha os dentes Estão aqui até agora mano Caraca Será que antigamente Realmente existiam gigantes? Olha isso Tem aqui os olhos O nariz E a boca Tem mais? Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais Olha aqui o tamanho dos ossos Mano Que da hora Véi Isso aqui é uma das coisas mais daoras Que o Google Maps já flagrou Que eu já vi Tá ligado? Mais da hora de todas Muito 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 Doido Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma